Milton, o que é essa quebra de caixa e quem tem direito a ela? Para a gente começar o papo. Para começar a conversar. Para começar a conversar. É, quem tem direito dentro da caixa são os tesoureiros e tesoureiras e quem exerce a função de caixa, em geral. O sindicato aqui tem três ações relacionadas com os caixas, os e as caixas da caixa. E o que é o direito? É uma previsão do manual normativo da caixa que previa que quem estivesse sujeito a indenizar a caixa por diferenças na sua contabilidade interna lá do caixa ou da tesouraria, que teria direito a receber uma verba que gira em valores de hoje, em torno de 1.500, 1.600 reais. Por mês? Por mês, por mês. O que a caixa fez? A caixa passou a colocar a verba adicional de quem exerce a função de caixa como gratificação de caixa e retirou a quebra de caixa. Acontece que esses dois institutos são completamente diferentes. A quebra de caixa é uma figura que tem a finalidade específica de compensar aquelas pessoas que estão sujeitas a uma diferença de caixa. E quem exerceu ou exerce a função de caixa sabe que, às vezes, são valores vultuosos que a pessoa está sujeita a indenizar o empregador quando dá uma diferença no seu caixa. E, às vezes, isso aí acaba tendo que pagar em muitas parcelas, não sei o quê, não sei o quê. Então, a quebra de caixa tem essa finalidade. A gratificação de caixa é uma outra figura jurídica que é destinada exclusivamente para remunerar a incumbência intelectual maior daquele que está exercendo aquela função. Chega a ser uma gratificação de função? É uma gratificação de função, é uma forma de gratificação de função. Mas a gratificação de função, neste caso, tem a finalidade específica de remunerar a valoração das atribuições maiores que a pessoa... Por exemplo, um técnico bancário novo tem determinadas atribuições que são inferiores, não valorativamente, mas que dependem de uma concentração menor do que aquele que está exercendo uma função de caixa, que ele tem que ter... Eu vivi muito isso vendo as pessoas concentradas, tendo a atender filas ali e tal, aquele reforço intelectual que você tem que utilizar para poder exercer aquela função. É isso que é a finalidade da função da gratificação de caixa. E a quebra de caixa é só uma figura diferente.